Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito2, trazendo aqui é o vídeo, a escalação oficial do Cartola FC terceira rodada galera, antes de mais nada eu quero pedir desculpa, três vezes eu tentei fazer uma live aí com vocês e não deu certo, infelizmente a internet está muito ruim, então eu vou gravar o vídeo e já trazer a escalação, prometo que vai ser um vídeo bem curtinho. Já estou trazendo aqui na tela para vocês o Instagram do canal, criei agora 309 pessoas já seguindo, só dar uma passadinha aqui para vocês darem uma olhada, então está aqui, eu tento trazer o máximo de informações, eu trago algumas imagens bacanas, os jogadores mais escalados nessa terceira rodada, como vocês podem ver aqui, o que mais que eu trago aqui para vocês? Para você votar qual goleiro escalar, Pras ou Gatito Fernandes, algumas dicas de jogadores se você não consegue consultar, o Douglas, ele está com uma média de 8.45, 6 roubadas de bola, enfim, é uma série de coisas, deixa eu mexer aqui na minha webcam para poder fechar aqui, pera aí, pronto, fechou. Então é bacana, você que tem Instagram, vem aqui e se inscreve no Instagram, agora eu quero bombar o Instagram também, bater aí uns 20, 30 mil pessoas no Instagram do canal. Dicas do mercado da bola e dicas aí da escalação do Cartola FC, beleza? Vamos falar do que interessa, já deixa aquele seu like no vídeo e se inscreve no canal, faltando 16 horas para fechar aí o mercado, vamos fazer a escalação oficial, 3 jogadores, justamente os jogadores do Grêmio, eles estão como dúvida para essa rodada, então, obviamente, eu vou ter que fazer algumas modificações que podem ir a um pouco além deles. Então essa era a escalação que eu estava inicialmente para a terceira rodada, Fernando Pras do Palmeiras no gol, na lateral eu estava com o Arnaldo do Botafogo e Marcos Rocha do Atlético Mineiro, na zaga Pedro Jeromel do Grêmio e Luiz Otávio, desculpa, da Chapecoense, meu meio campo, Rodrigo Lindoso do Botafogo, Casares do Atlético Mineiro e Ramiro do Grêmio e no ataque o Lucas Barros do Grêmio, Fred do Atlético Mineiro e Roger do Botafogo. Então já vamos tirando aqui o pessoal que nós não vamos poder escalar, que é um atacante, um meio campista e um zagueiro. São três jogadores que eu vou precisar encontrar peças de reposição aí para vocês, tá? Então vamos começar aqui pelo zagueiro, o zagueiro eu acho que tem boas opções para essa rodada, eu costumo vir sempre aqui pela média dos jogadores para dar uma avaliada, nós temos o David Braz, o David Braz que nos últimos dois jogos marcou três gols, é uma boa opção, embora seja um jogo difícil que o Santos terá contra o Cruzeiro. Eu particularmente não acredito que o Santos vai conseguir manter o SG para esse duelo. Qual que é a alternativa que eu tenho aqui, ó? É a seguinte, e vocês vão entender perfeitamente o que eu vou tentar fazer aqui. Uma alternativa é utilizar ou um zagueiro do Botafogo ou um zagueiro do Atlético Mineiro, ou o Joel Carly ou o Gabriel e com isso eu substituir um dos laterais, eu tenho uma outra boa opção aí para a lateral. Vamos ver se tem mais alguma boa opção aqui para baixo de zagueiro. Vitor Ramos, eu não curto muito esse zagueiro, mas é uma boa opção, embora eu já esteja com outro zagueiro aí da Chapecoense. O Paulão eu acho uma boa opção, é clássico, mas o Paulão ele entrou muito bem aí nesse time do Vasco. Deixa eu ver se tem mais algum zagueiro bom aqui que dá para a gente indicar. O Cruzeiro eu acho que leva gol. O Felipe Santana do Atlético Mineiro também é uma boa opção aí para essa rodada. Mas a minha ideia é começar com o Joel Carly, será? Deixa eu dar uma olhada. Já o Carly, duas roubadas de bola, um jogo se toma gol, uma média de 7.8, está valorizado 45 cartoletas. Na verdade eu acho que eu vou fazer a seguinte opção. Eu vou pegar o zagueiro do Atlético Mineiro aqui, se ele não tomou nenhum cartão, eu vou de Felipe Santana. Duas bolas roubadas, quatro faltas cometidas, eu vou com ele então. Vamos começar aqui com o Felipe Santana, será que é uma boa opção o Felipe Santana ou é melhor um zagueiro do Botafogo? Mas eu vou com ele, Felipe Santana, na minha zaga. Com isso, pessoal, eu vou ter que substituir aqui, ó. Com isso eu tiro o Marco... Mano, mas o Marco Rocha, ele é monstro, cara. O Marcos Rocha, ele é monstro, cara. Eu acho que é melhor eu tirar o lateral do Botafogo. Vamos fazer uma... Escalação é assim, galera. Não dá pra ir de primeira. O Joel Carly, ele já tomou um cartão amarelo. Isso daí pode ser um... Deixa eu ver. Não, não tomou nenhum cartão amarelo. Então é isso mesmo. Eu vou colocar... Oh, mano, eu tô olhando o cara errado. Eu tô olhando o Marlon. Pera aí. Quero ver o Joel Carly, ó. Não, ele também não tomou cartão amarelo. Então eu vou com o Joel Carly. Ele será aqui o meu... O meu zagueirão, tá? Na lateral, eu já sei até quem será. Será o lateral do Vitória da Bahia, Jefferson. Prestem atenção nele, que ele é muito bom jogador. Ó, tem... Na verdade, os dois, eles estão bem aqui, ó. O Jefferson, ele tem sete roubadas de bola, tá? Só isso, só sete. É a dica do canal. Quem que é o outro lateral? Cinco roubadas de bola, o outro lateral. Eu tô pra te dizer que eu posso até fazer uma loucura de colocar os dois laterais do Vitória da Bahia, viu? Eu acho que não seria... Embora o Vitória vai pegar o Coritiba. O Coritiba é um time que tá bem arrumadinho. Eu acredito que vai conseguir marcar gols. Mas eu vou vir aqui, ó. Com o Jefferson. É uma boa... Pode ser que eu coloque o Leandro Salino. Se meu ataque não vingar ali do jeito que eu quero. Pode ser que eu coloque sim. Aí eu faço uma loucura aqui. Não se preocupem. No meio campo... Vamos dar uma olhada aqui. Cara, no meio campo tem várias opções pra gente mexer. Tem o Alisson, que é uma boa opção. O Alisson do Cruzeiro. Embora seja jogo complicado contra o Santos. Tem o Douglas do Vasco da Gama, que também é um jogador... Meu preferido, talvez, pra essa rodada aí, pra eu escalar. Juscelet faz clássico. Bom ladrão de bola também. Temos o Elias, o grande Arrascaeta. Né? O Arrascaeta, ele também vem se destacando bastante. Tem o Luiz Antônio. Vamos dar uma olhadinha aqui no Luiz Antônio da Chapecoense. Aí, ó. Tem uma roubada de bola. Já fez um gol, duas faltas cometidas. Ele também pode ser uma boa opção. Rodriguinho do Corinthians, Nicão. É, as melhores opções, elas estão aqui em cima, realmente. O Douglas do Vasco da Gama, ele é uma boa opção. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Seis roubadas de bola. É um grande ladrão de bola. Mas eu tô pensando em arriscar um pouquinho. Um jogador que, talvez, muitas pessoas não vão escalar, mas eu vou com ele. Luiz Antônio. Fiz aquele na primeira, hein? Na primeira, ele avacaiou o Luiz Antônio, hein? Opa, mexi aqui no microfone. Na primeira, ele deu uma avacaiada a monstro, hein? Cadê meu querido Vitor Bueno? Eu tenho coragem de escalar o Vitor Bueno, hein? Ele deve estar lá embaixo. Jogador que tem... Como eu estou por média, é jogador que não tem uma média tão grande. Vamos dar uma olhada aqui. Jean. Hudson Romero. Tá aqui, ó. Começou a chegar um. Eu acho que eu vou arriscar aqui nele, ó. Vitor Bueno. Vitor Bueno vai completar meu meio campo. Ainda tenho 18 cartoletas. Deixa eu ver se minha ideia vai dar certo aqui, ó. Atacante. Vamos ver os atacantes que abrem aqui. Bom, Henrique Dourado eu já não consigo escalar. Tem o Bruno Henrique. Kleber do Curitiba, Luiz Fabiano, Luiz Araújo. Eu gosto muito desse moleque. Eu acho ele bom jogador. Temos o Romero. Vladimir Hernandes. Também é um jogador que eu gosto bastante. Cadê meu querido amigo Robinho? Vamos dar uma olhada ali como está o Robinho. Para essa rodada. O Robinho deve estar lá embaixo. Cadê o... Opa! Tem o Guerreiro também que é uma boa opção. Guilherme. Batafogo. Rodrigo Pimpão. Cara, é uma boa opção também. Sempre sobra uma bolinha ali para ele. Ricardo Oliveira também é uma boa opção. É que eu acho que o Ricardo Oliveira não vai jogar os dois tempos. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira pode ser uma boa opção aqui no ataque. Para completar o ataque. O Santos jogando na Vila Belmiro. Cara, acho que dá para arriscar aqui, hein. Vitor Bueno. Ricardo Oliveira. Acho que está aqui a escalação oficial. Estava pensando em colocar o Robinho. Mas eu acho que o Robinho não vai... Vai ficar muito caro. Está aqui. É um time desacreditado. Como na última rodada pouca gente acreditou. Bateu quase 70 pontos. Então o time oficial está indo aqui. Fernando Pras do Palmeiras no gol. Meu técnico será o técnico... Da Chapecoense. Wagner Mancini. Meus zagueiros serão Joel Carley do Botafogo e Luiz Otávio da Chapecoense. Os laterais Jefferson do Vitória da Bahia e Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Meu meio campo eu venho com o Rodrigo Lindoso do Botafogo. Eu venho com o Cazares do Atlético Mineiro. Vitor Bueno do Santos. No ataque, Ricardo Oliveira do Santos. Fred do Atlético Mineiro. E Roger do Botafogo. E Roger do Botafogo. Ideia, galera. Essa é a minha ideia. É casar o meio campo com o ataque para tentar fazer uma dobradinha. Um dá uma assistência, outro mete para a rede. E aí eu faço uma pontuação monstra. Lembrando que esse time aqui custou apenas 134.16 cartoletas. Beleza, galera? Então, sapeca aquele like firmeza. O time da escalação oficial está definido. É com esse time que eu vou para cima. Acreditando numa vitória do Atlético Mineiro. Numa vitória do Botafogo. Numa vitória do Santos. É com isso que eu estou indo aí na fé. Que vai dar para pontuar muito bem. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários a sua opinião referente à escalação. Forte abraço, galera. Valeu!